Curso online, funciona ou é enganação? Quem vende curso online é aproveitador? Golpista? Vamos falar sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Fala galera, Nando Ramos aqui pra mais um vídeo pra vocês e esse assunto é sério e ao mesmo tempo importante da gente debater aqui, né? Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu sou produtor de cursos online relativos à música, ou seja, eu sou vendedor de cursos online. Saiu uma reportagem no Fantástico há umas duas semanas atrás sobre um curso de day trade e isso gerou uma polêmica bem grande. A verdade galera é que sempre existiu e sempre existirá cursos ruins, cursos bons, professores ruins e professores bons e infelizmente existem os aproveitadores. A venda de cursos sobre qualquer assunto, galera, sempre existiu no mundo, antes da internet, né? Muito antes. Só que agora todo mundo pode divulgar o seu trabalho. Basta ter um canal no YouTube, um perfil no Instagram e começar a divulgar. E não há nada de errado nisso, tá galera? Hoje eu posso ensinar você a lançar um disco de forma totalmente independente, com vídeo aulas, um curso que eu produzi com o meu celular da mesma forma que alguém pode ensinar a desenhar, pintar, decorar uma casa, editar vídeo e eu não vejo mal algum nisso. Na verdade, galera, pra ser bem sincero, eu acho isso fantástico. Hoje eu posso estudar técnica vocal com o professor do Steven Tyler, do Aerosmith. Eu posso fazer aula com o Ken Tamplin, que foi o cara que reeducou o Steven Tyler a cantar, porque o Ken Tamplin tem um curso online. Da mesma forma, você pode estudar bateria com o Bruno Valverde, baterista do Angra. Não é bacana isso, cara? Agora, o que me preocupa, na verdade, são as falsas promessas. Vocês nunca me ouviram falar frases como Vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Quer dizer então, Nando, que eu não consigo faturar alto com as minhas músicas? É claro que você pode, mas depende de uma série de fatores. Então, eu não posso te prometer isso, entendeu? A promessa, gente, ela precisa ser forte, né? Porque hoje as empresas estão disputando a atenção das pessoas. Então, pra você parar o que você tá fazendo e prestar atenção em alguma coisa, essa coisa tem que ser forte. O título precisa ser chamativo. A capa do vídeo, a thumb, precisa chamar a sua atenção, senão, passa desapercebido. Agora, também não precisa mentir, né? Eu mesmo, galera, já fui aluno de alguns cursos de marketing digital e eu tô colocando entre aspas porque eu sou estudante de marketing e eu posso te afirmar que esses tais gurus que tem por aí eles não ensinam marketing. Eles ensinam técnicas de marketing algumas vezes e eu me atrevo a dizer que são duvidosos. Como essas de fazer uma chamada tão forte que muitas vezes não é 100% verdadeira. Quando envolve grana, né, galera? Quando envolve dinheiro, dinheiro online, ganhar dinheiro na internet, vocês precisam tomar muito cuidado. Quem não tá precisando de dinheiro, né, gente? E é essa a nossa fraqueza. É aí que os aproveitadores vão tentar nos convencer a comprar alguma coisa. Foi o que aconteceu com o rapaz na reportagem do Fantástico, lá sobre o curso de Day Trade, que é uma profissão pra operar no mercado de ações, ou seja, uma área que precisa de conhecimento, experiência e dita até como complexa. Não é algo que em um curso você vai estar apto a desempenhar. E o que é pior, né, gente? Muitos desses cursos milagrosos são caros. Se eu não me engano, o rapaz falou em dois mil reais, né? Dois mil reais pra maior parte da população brasileira é bem caro. Num momento de desespero onde o cara perdeu o emprego ou tem poucas perspectivas de crescimento ou oportunidades profissionais, as pessoas são levadas pela necessidade e por essas frases de efeito, né? Ganhe na casa dos seis dígitos com a sua música. Imagina só, né, gente? Num país carente como o Brasil, né? Você prometer que você pode ganhar seis dígitos com qualquer coisa, seis dígitos são cem mil reais, né, gente? Ou mais do que isso. E aí, dinheiro mexe com a nossa cabeça, né? Mexe de uma forma que às vezes você nem tem os dois mil que eu falei, pra investir no curso, mas você dá um jeito e acaba pedindo emprestado ou fazendo uma dívida e acaba adquirindo esse curso. Dez formas de viver de música e ficar mais tempo com a sua família. Quem não quer viver de música ou viver da sua arte e ficar mais tempo com a sua família, né? Então, essas promessas mexem com o nosso psicológico e o cara que quer se aproveitar, ele sabe muito bem disso. Pesquise bem antes de adquirir um curso desses. Não são todos que são aproveitadores, tá, gente? Tem muitas pessoas sérias no mercado. Agora, tem gente que não sabe ensinar, estão nessa só pela grana, pela moda do curso online. Eu mesmo, gente, já fui aluno de cursos que não valeram a pena porque o cara não dava suporte, deixava o curso desatualizado, ou seja, vendeu vários cursos, pegou a grana, foi viajar e nunca mais me viu. Eu, particularmente, tenho a veia do explicador, né? Como diz o professor Clóvis de Barros Filho. Na época da escola, eu tinha um amigo que ele me dizia assim, cara, me explica o que a professora recém passou ali porque quando você explica, eu entendo. Eu fui instrutor de informática, galera, dos 17 aos 33. Foram 16 anos da minha vida em sala de aula, preparando aula, criando a apostila dos cursos. Então, eu tô nessa de ensinar praticamente a minha vida inteira. Então, pra mim, entrar no ramo dos cursos online foi muito natural. Só que hoje eu ensino o que eu mais gosto de falar, que é a música de um modo geral. Curso online não é enganação. Na minha opinião, é muito simples. Tem que entregar conhecimento. Se você tá interessado em um curso online que vai ensinar a preparar sem pratos, sem refeições, sem glúten e sem lactose, o curso, ele tem que te entregar isso. Não é 99, não é 90, é 100 pratos. Tem que ter suporte de alguma forma, tá, galera? O curso precisa ter um grupo, um e-mail, uma área pra resolução de dúvidas. O curso tem que oferecer garantia. Garantia de 7 dias é lei, tá, galera? Mais do que isso, realmente aí é um benefício, tá? Por exemplo, todos os meus cursos têm 15 dias de garantia. Ou seja, tem esse período pra testar, tá? Não gostou? Pode solicitar a garantia. E por último, gente, veja o que estão falando desse curso nas redes sociais, dá uma olhada nos comentários, né? Como é que é o conteúdo gratuito dessa escola, desse profissional, que tá te oferecendo um curso? Aqui, no meu canal do YouTube, tem uma playlist chamada Aulas Gratuitas. Que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, pra vocês assistirem. Se o material gratuito já ensina alguma coisa, é porque o curso é bom. Se você já consegue aprender só no canal do YouTube do cara, é porque ele entrega valor, mesmo no conteúdo gratuito. Gente, esse vídeo aqui foi um desabafo, tá? Porque eu vejo, às vezes, umas ofertas, uns vídeos de venda, que eu fico pensando, meu Deus, será que tem gente que acredita nesse cara? E depois eu vejo que esse curso é um dos mais vendidos lá, né? Sabe, isso me deixa um pouco preocupado. Por outro lado, eu sou produtor e também consumidor de cursos online. Já fiz alguns que não valeram a pena, como eu falei. Cursos presenciais também, tá, gente? Não é porque é curso online que não é bom. Eu também já fiz muito curso presencial que também não valeu a pena. E é verdade que eu também já fiz muitos cursos online que me ajudaram de verdade. Conclusão, galera. Curso online não é golpe, não é enganação. Só que, infelizmente, existem pessoas que se utilizam desse recurso, né? Pra passar as pessoas pra trás. É isso. É aquela história, aquela metáfora, né? Da faca, né? A faca é um instrumento, né? Você pode utilizar pra cortar uma fruta, né? Pra você se alimentar. Ou seja, você vai utilizar de uma forma boa, né? Esse instrumento, de uma forma benéfica. Ou você pode utilizar pra ferir alguém. A faca é, na verdade, apenas uma ferramenta. Assim como os cursos online. E você? Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre cursos online. E se tiver algum aluno meu aqui assistindo esse vídeo, comenta aqui também que vai ser bem bacana. Dá um like nesse vídeo se você concorda comigo. E se inscreva neste canal que dá aulas gratuitas de verdade aqui no YouTube. Valeu, galera, de coração. Por ter ficado até o final. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho